Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir de mito no universo tão vasto que um mito vai saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça no mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala parceiro e a gente é só passageiro Que a vida tem bala parceiro e o resto da parte Lá iá, 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 lá iá Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais quando estão aqui. Que a vida tem bar, parceiro, e a gente é só passageiro deste meu parte.